Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de quatro vídeos, tá bom? Que eu vou pôr aqui no canal pra você, se você quer fazer bem vibrato, se você quer fazer mudança de posição, se você quer conseguir tocar rápido, ter agilidade na sua mão esquerda, se você quer conseguir ter agilidade, tocar com o arco retinho, se você quer ter um som bonito e uma boa afinação, você precisa assistir esses quatro vídeos que eu vou postar agora. Esse aqui é o primeiro, toda segunda e quinta tem vídeo novo. Então a partir de agora, desse vídeo aqui, dessa data de hoje, que você tá vendo esse vídeo, esse é o primeiro, ou segunda ou quinta, tem um novo, depois o terceiro, depois o quarto. São quatro vídeos que você precisa assistir e seguir a risca pra você poder conseguir melhorar, evoluir e conseguir fazer vibrato, mudança de posição, ter uma boa afinação. Isso é o básico e às vezes você não tá prestando atenção nisso. Bom, vamos lá então. Antes de começar, se inscreve no canal, clicando aqui nesse sinalzinho vermelho aqui, tá bom? Que tá aparecendo nessa fotinha aqui no cantinho. E ativa as notificações, pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Toda segunda e toda quinta, ao meio dia, tem vídeo novo de conteúdo no canal, fora outros vídeos que eu vou postando, tocando, músicas, etc. aí no canal, tá bom? Ricardo, quais são essas prioridades, esses quatro vídeos? O primeiro vídeo, hoje o assunto é postura. É relaxamento e equilíbrio do corpo e violino no corpo. Vou te explicar fundamentos básicos que você tem que tá prestando atenção e às vezes você não tá. Você só tá querendo fazer vibrato, vibrato bonito, né? E aí tá esquecendo de coisas básicas que tem que tá acontecendo. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos começar de baixo pra cima, certo? Primeira dica que eu posso te dar e a melhor de todas. Não estuda sentado e muito menos sentado em sofá, sentado na ponta da cama, tá bom? Então sentado em poltrona, pelo amor de Deus, estuda em pé. Principalmente se você é iniciante, se você tá começando, tá bom? A chance de você fazer besteira na sua postura, sentado na cama, sentado no sofá, é altíssimo. Então para com isso, para de preguiça. Se você fizer tudo que eu vou te falar nesse vídeo, você não vai ficar cansado, não vai ficar com dor. Se tudo estiver em ordem, porque o teu corpo vai estar equilibrado e relaxado e você vai conseguir estudar por um longo tempo, ok? O que eu vou te falar? Eu vou te mostrar a base, a postura dos pés, para você entender que depois que você coloca o violino no corpo, você vai ter que imaginar uma linha que passa aqui, ó. Uma linha que passa. Desce aqui, ó. Pega pelo meu nariz. Pega na voluta do violino, tem que estar alinhado. Aí tem que estar alinhado a voluta, o nariz e também aqui, ó. O cotovelo aqui, ó. Essa parte, o cotovelo, tem que estar alinhado. Ou seja, você não pode estar tocando assim, ó. Tem que estar tudo numa linha só. Aqui, ó. Numa linha só. O nariz, a voluta, isso. E a ponta do pé esquerdo, que vai estar um pouco para frente. Agora eu vou te mostrar a postura do pé lá embaixo, como que você vai fazer passo a passo. Ok. Vamos lá, então. Os meus pés, você vai deixar os pés juntos assim, ok? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção, não é isso aqui. Os calcanhares ficam juntos. Você vai fazer uma letra V com os pés. Os calcanhares estão juntos. Tá bom? Vai fazer uma letra V. Mais ou menos 45 graus aqui, ó. Tá bom? Na diagonal. E aí, o pé esquerdo, tá bom? O pé esquerdo vai na direção que está o pé. Nessa direção que está o pé. Presta atenção. O passo que ele vai dar não é para o lado e não é para a frente. É na direção que ele está apontando. E presta atenção numa coisa. Precisa ser o espaço. Como que eu vou dar esse passo? Vou dar um passo assim? Não. Vou dar um passo assim? Não. Você vai dar um passo que seja da largura do seu quadril. Tá bom? Quadril, ó. Quadril é aqui. Tá bom? Quadril vai ser da largura do seu quadril. Pronto. Você deu um passo. Então, olha só como que ficam os pés. O direito fica mais para trás. O esquerdo fica mais para frente. E a abertura é da largura do quadril. Assim você está sustentando a base, né? A sua base aqui está sustentando todo o seu corpo. E aí, para você verificar se está tudo certinho, cuidado! Porque muita gente põe a perna para frente e aí põe o peso tudo na perna da frente, assim. Ou põe o peso tudo na perna de trás e a da frente não tem peso nenhum. Você tem que distribuir o peso do seu corpo nas duas pernas. Então, você pode fazer assim, ó. Para verificar se está bem distribuído o peso do seu corpo. Não deixa os joelhos esticados para trás. Não. Deixa eles levemente flexionados. Tá bom? Levemente. Não é esticado, quebrado para trás. E não é também dobrado, agachado. Não. É relaxado. Então, eu vou fazer de novo, ó. Para terminar essa parte. Juntou os pés. Abriu em V. O pé esquerdo dá um passinho da largura do quadril para a frente, na diagonal, onde ele estava apontando. E aí, a gente tem essa postura na base. Você verifica se o peso está distribuído nas duas pernas. Se não está em uma perna só, na de trás ou na da frente. Com isso, você vai tocar e quando você olha, por exemplo, os alunos aqui do Centro Suzuka Indeatuba. As crianças tocando. E elas tocando, ó. E tocando assim, ó. Balançando de um lado para o outro. Sem mexer os pés, né? Claro. Por quê? Porque está com o corpo inteiro relaxado. Tem como não ficar com um som bonito? Se está com o corpo relaxado dessa maneira? A ponto de tocar e conseguir mexer o corpo para lá e para cá? Então, presta atenção nessa base. E aí, esse pé esquerdo, onde ele está apontando, é aquela parte que eu te falei. Que quando você coloca o violino, o violino tem que estar apontando a voluta para o mesmo lugar que está apontando esse pé esquerdo. E tem que estar tudo alinhado lá de cima. Ponta do nariz, voluta. Ponta do cotovelo esquerdo. E a ponta desse pé aqui tem que estar numa linha. Ok. Então, depois que você aprender a fazer a base, aí você vai lá. Põe o violino assim debaixo do braço, faz um, abre o V, põe o pé esquerdo, verifica se o peso do corpo está em cima das duas pernas. Aí você vai pegar o violino aqui e vai pôr para frente na direção que está aquele pé esquerdo, tá bom? Na direção que está o pé esquerdo. Aí você põe ele para frente e estica o braço. Aí você vai virar ele de ponta cabeça e apontando naquele pé esquerdo que está na frente. E vai colocar em cima do ombro. O violino tem que estar em cima do ombro. Tá bom? Cuidado, porque eu vejo todo mundo quase fazendo isso aqui, ó. Ó o ombro aqui. Ó. Não tem nada em cima do ombro. Não pode. O violino tem que estar em cima do ombro. Quem segura o violino é a cabeça. Não é essa mão. Tá bom? Quem segura o violino é a cabeça. Não é essa mão. Tem que estar bem seguro aqui. Se você quer tocar trechos rápidos... Se você quer tocar coisas rápidas, ter agilidade na sua mão esquerda, o violino tem que estar bem preso aqui. Tá bom? Essa é uma das coisas. Não se esqueça disso. Colocou o violino em cima do ombro, coloca o peso da cabeça e o nariz está apontando para a voluta. Tá? Então não é violino no peito. É violino no ombro. Cuidado que quem é mais gordinho, assim como eu, né? É fácil de pegar e pôr o violino no ombro. Quem é magrão, né? Aquelas pessoas bem magras, assim, ó. É difícil porque ela põe e o violino vira desse jeito. Né? Não tem jeito. Então quem é mais gordinho é mais fácil de errar. Tá bom? Bom, pôr o violino no ombro envolve várias coisas. Envolve a queixeira, envolve a espaleira, o ajuste da espaleira, o tipo da espaleira. E eu já falei sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra você. Tá bom? Sobre ajuste de espaleira e sobre você conseguir colocar o violino bem colocado no ombro. Certo? Então, essa é uma das coisas... É a coisa número um. Se não tiver boa, esquece. Não quero estudar afinação, não quero estudar agilidade, vibrato, mudança de posição e o caramba. Tá? Se isso não tiver bom, o violino bem colocado aqui, você não vai chegar em lugar algum. Ricardo, mas como que eu faço pra mudar? Eu não consigo, né? Ah, todo mundo me escreve isso pelo Facebook, pelo Instagram, né? Inclusive, segue lá, arroba Instagram, arroba Ricardo Sander, tá bom? Ricardo, como que eu mudo? Eu não consigo mudar. Por que as pessoas não conseguem mudar? Porque elas querem falar, ah, tá, eu assisti o vídeo do Ricardo, pá, 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 fez. Ó, ah, entendi, agora já sei fazer a postura do violino, tá bom. Daí ele quer sair tocando certo. Não vai sair tocando certo. Você precisa treinar, você precisa praticar, precisa de consistência. Imagina quanto você já não pegou errado o violino. Então você precisa de consistência. É todo dia você se propor a fazer esse passo a passo da postura, de colocar aqui e segurar e contar até 10. 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes por dia. Até que você consiga segurar sempre o violino muito bem e a sua postura esteja boa. Tá bom? Esse é o óbvio, é simples e óbvio. Tá bom? Você sabe agora, você tem conhecimento aqui. Eu te passei o conhecimento. Só que conhecimento não é habilidade. Você precisa pegar esse conhecimento que você está aprendendo aqui nesse vídeo e treinar, praticar, fazer 10 mil vezes. Tá bom? E aí você vai ficar bom, você vai conseguir mudar a sua postura. Se você não fez 10 mil vezes, nem venha me escrever e falar Ricardo, eu não consigo mudar a minha postura. Não, você não consegue porque você não treinou o suficiente para isso. Tá bom? Você já tem o conhecimento. Vai lá e pratica agora. Se você tem vontade de participar do meu curso de violino online, que eu tenho um curso onde eu ensino através de toda a metodologia Suzuki que eu aprendi, filosofia Suzuki. Então, eu ensino todo o método Suzuki passo a passo, bem detalhado, tá bom? Tudo muito bem detalhado. Você recebe uma aula por semana. Enfim, não vou ficar falando do curso aqui agora. Se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo você encontra um link onde você vai cadastrar o seu e-mail. E quando tiver vagas para esse curso, porque agora, nesse momento que eu estou gravando, estão fechadas. Quando tiver vagas, eu vou avisar nesse e-mail as pessoas com o link para fazer a inscrição. Ok? Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. E vamos trocar umas ideias aqui pelo comentário desse vídeo. Falou? Muito obrigado e até mais.